A humanidade está enferma, angústia, síndrome do pânico, fobias, transtornos e a depressão como a mais profunda dor humana. Estes males não sangram no externo, mas estão encarcerando a sua alma. Não se entregue, em Cristo podemos e vamos vencê-los. Você será livre em suas emoções. Cura e libertação da alma. Todas as quintas-feiras, às 19h30, Ministério Catedral da Paz, Rua Flamboyant Residencial Veneza. Catedral da Paz, lugar de paz e vida.